Música 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 Calma ai, eu ainda não fiz o save state do episódio passado Enfim, bem vindo ao episódio número 13 Eu ia fazer Another Metroid Mas eu já acabei A série Bem vindo ao episódio número 13 De evaporação de Mega Man X2 A gente vai ir na fase Não vamos na fase do Pobre Krab Porque sim Ahn Agora sim A gente vai na fase do Pobre Krab Porque A gente precisa pegar todas as Partes do zero Então É, eu perdi um monte de vida ali como vocês viram Mas Eu não ligo para vida mesmo em X2 Porque assim Vamos trocar de arma para a gente aqui Ops Mas Essa parte aqui Ahn Eu lembro do tanto de energia que a gente tem que pegar Nessa parte aqui Porque O tanto de energia daqui é É Horri... Não é horrível que você pega mas é É bem bizarro mas Enfim Ahn Leva dano mesmo Então acho que foi Agora a gente Acho que nem precisa usar nenhuma Arma Então só subir aqui e Tadadam Expansão de vida para nós Agora falta somente um Para a gente fazer 100% das vidas da vida Ahn E vindo Vindo para cá Indo para cá Tem um lugarzinho aqui Se você pegar a O tirador de lixo aqui O tirador de lixo A gente pode pegar Um monte de De coisa de energia E aí Lá é bom Para farmar Energia para tanque de Energia Aqui em cima tem o Energy O tanque de energia Mas a gente precisa da Arma dessa fase Para a gente pegar O que é bem estúpido na real Ok A gente poderia Ir ali Mas vamos Subir Porque sim Oh a gente Ok Aqui é a parte Da luta Que é bem Só as vezes Ele é bem Difícil Quando você A sério É difícil Quando você Tem pouca vida Mas a gente tem Um Mas a gente tem Um Poinado de vida Ele é bem Fraquinho Cara Muito fraco Não é O padrão dele é bem Fácil Se ele dá pancada nele Ele voa e Você evapora ele Completamente Como um Buster Como mais Se ele Como um Co-reção Eu Enfim A gente tem empanhado de vida então a gente pegou tudo do zero então e eu acho que a gente não realmente precisa muito de vida para enfrentar o Burberry Krab mas Burberry Krab eu enfrento ele geralmente com a arma do Will Gator mas enfim eu tô mais acostumado com a arma do Will Gator para enfrentar o Burberry Krab é o Burberry Krab é bem fácil na real até quando ele colocar as pinha no telhado né mas ele é horrível cara bem choque calma microfone por favor Spamando o botão de booster a gente só pode levar duas mancadas do Burberry Krab fone é microfone quero dizer quase cai uma pancada yeah olha rapaz que é Burberry Krab enfrentado e agora a gente tem ataque de boia é ok agora voando de novo nessa fase para a gente pegar a bendita é End Tank peraí tinha uma vida ali em cima que volta todo momento que a gente retorna na fase que é bem legal adeus cadê 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 vidinha 4 vidas bem a gente já recuperou toda a vida que a gente tinha perdido então ok agora a gente carrega o tiro no movimento eles quando há gente tem umérola de frio destrói completamente aqui o desmovo esse apresentador que abre agora vamos trocar para a arma do Vmam abrir para a gente subir carregar tudo e a gente ficarar mod sexy agora vamos durante a leve tá delicado hein mano ARGH Tonte de energia a gente fez 100% daqui as fodas como chamar coração no começo coração em cima coração coração na área de fogo coração espinho coração na água coração espinho também coração mecha ok então falta o magma 100% pra gente experimentar aqui e a dança cara esses bichos aqui são um chato pacazudo viu ai gente fica e vai e eu não me importo em levar a pancada aqui vamos não ser decretado mas não eu fui decretado a gente retorna pra cá ok agora usar a gente pode usar a arma do o o o a gente pode fazer tipo o 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